Ainda chegou, a festa começou, o show é da comunidade, sem desmerecer ninguém, sou a madrinha encantando a cidade, a linda chegou, a festa começou, o show é da comunidade, sem desmerecer ninguém, sou a madrinha encantando a cidade, conheceu, fiz a mochou, mas gostou do outro, bem-vindo amanhã, pureza, mas gostou do outro, é beleza pura, bem-vindo, 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 quem acha o carro, vou sempre, eu tenho, e sei deitar, cada um é um bonito, quando eu posso, Olha que sou eu, sou o São Cristão, minha arte é universal, o que for prestar na porta, Um destino principal, um destino de ilusão, meu nome de emoção, sou chino e estou no carnaval, Lá vem ela, toda a prosa, gostosa, filhinho, a beleza está no seu engenho, nos olhos de bebê, o verdadeiro, Lá vem ela, toda a prosa, gostosa, filhinho, a beleza está no seu engenho, nos olhos de bebê, o verdadeiro, Dias tem nor brilho, sim, há cerca de fatos, nunca há Brasil, eu tenho, eiste morrer, Depois as crianças falam, eu sou chino eộamados, mas gostou do outro, Amém, eiste morrer, chamem a porta dos mais seteis do local, Eu vou, eu vou, na tela da TV, eu sou, eu sou, sou a cara da riqueza, se o nome de Deus, eu só quero aparecer. Fique sem nada pra vida, nada vou poder levar, o coração me diz, que a eterna juventude é ser feliz, ser feliz. A ilha chegou, a festa começou, o show é da comunidade, sem desmerecer ninguém, sou a família encantando a cidade. A ilha chegou, a festa começou, o show é da comunidade, sem desmerecer ninguém, sou a família encantando a cidade.